Oi pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem hoje? Uau, é ótimo! Hoje nós vamos trabalhar o último capítulo dessa nossa apostila. Isso mesmo, vamos trabalhar o capítulo número 4. E atenção, turminha, a Samira vai dar um recado muito importante aqui para vocês. Nós vamos concluir a nossa apostila do terceiro bimestre hoje nessa nossa aula de inglês, ok? Na próxima semana nós faremos a nossa prova bimestral. Nossa, tia Samira, mas já? Sim, por quê? Tia Samira gosta de adiantar as provinhas de inglês para não tumultuar, para não dificultar para vocês, né? E coincidir com semana de prova de outras disciplinas. Então, nós vamos já nos preparar essa semana para fazer a nossa provinha bimestral de inglês na próxima segunda-feira, ok? Então, fiquem atendo, atentos. Nossa provinha vai ser, né, daquele jeitinho, super tranquila, que a tia Samira sempre prepara para vocês. Para vocês fazerem com tranquilidade e arrasarem, combinado? Atenção, turminha, então vamos para a nossa aula de inglês de hoje, o capítulo 4. Abram aí a apostila com a tia Samira na página 26 e 27. Olhem só, essa é a cena do nosso capítulo 4, ok? É uma professora, ela está na sala de aula, tem os aluninhos e ela vai abordar aqui uma regrinha de inglês que a tia Samira vai ensinar para vocês. E neste capítulo nós vamos compreender perguntas sobre quantidade feitas com how many. Nas últimas aulas nós aprendemos a perguntar quanto custa, não é mesmo? Hoje nós vamos perguntar qual a quantidade, quantos itens tem, alguns itens específicos que nós vamos ver aqui. E nós vamos aprender também a responder usando there is e there are, que é uma expressão muito usada na língua inglesa. Ok, turminha? Super tranquilinha esse conteúdo, prestem muita atenção, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, combinado? Então olhem só, apostila página 26 e o título do nosso capítulo é Está perguntando o seguinte, quantos alunos tem na sua sala de aula? Olha só essa expressão, how many? Nós aprendemos das últimas aulas, né, o how much, vocês estão lembrados? How much, ou seja, quanto custa, how much is, how much are, estão lembrados? Então, aqui é diferente, nós vamos perguntar, ó, how many students are there in your classroom? Ou seja, quantos alunos, esse how many é uma pergunta que representa, que indica que você quer saber a quantidade. Então olha só, quantos alunos tem na sua sala de aula, ok? Então essa é a expressão que nós vamos trabalhar hoje, how many, combinado? Vamos ver o que a professora daqui, né, do capítulo 4, o que essa professora vai perguntar para a turminha? Vamos lá? Vamos aqui para os balõezinhos, ok? Primeiro ela pergunta aqui, ó, class, let's practice questions about quantities today, ok? Ou seja, turma, vamos praticar questões sobre quantidades hoje na sala, ok? Eduardo, how many letters, olha só, how many letters are there in the alphabet? How many letters are there in the alphabet? Ou seja, quantas letras tem no alfabeto? Esse are there significa a, ou seja, tem, quantas letras tem, quantas letras há, né, o a de existir. Por isso que depois nós vamos ver a resposta, olhem só. Ele vai responder aqui, ó, o Eduardo, ó, there are, ou seja, há, existem, ou seja, tem, olha só, esse there are, significa tem, de ter, de existir, ok? There are 26 letters, ou seja, 26 letras in the alphabet. Olha como que mais uma vez nós vamos trabalhar os números, né, porque para a gente compreender e responder perguntas sobre quantidade, nós vamos responder sempre com números, ok? Depois a professora pergunta, Cristina, how many seconds are there in a minute? Ou seja, how many seconds? Quantos segundos? Are there? Olha só, are there. Por que que o are vem na frente? Porque é uma pergunta, estão lembrados do verbo auxiliar, o verbo to be, na pergunta ele sempre vem antes? Are there? Quando eu pergunto eu uso are there. E quando eu respondo, eu respondo there are. Olha só, quando eu pergunto, eu coloco o auxiliar primeiro. How many seconds are there? In a minute? Quantos segundos tem em um minuto? Ela vai responder there are 60 seconds, ou seja, 60 segundos in a minute, em um minuto, ok? Olha só que legal, e ela dá o very good aqui, igual a Tia Samira fala para vocês, very good answers, guys, very good answers, guys, ou seja, muito boas respostas, garotos, ok? Então, olha só, para a gente perguntar a quantidade, nós usamos essa expressão, how many, how many, ok? How many, aí depois a gente vem perguntando o item, que nós queremos saber a quantidade. E quando nós respondemos, nós temos que avaliar se é no singular, eu vou utilizar there is, para respostas no singular. E se é dois ou mais, ou seja, plural, eu vou responder com there are, ou seja, there is, se tem um, e there are, se tem mais de um, ok, turminha? Aqui é o plural. Hoje nós vamos trabalhar muitas palavrinhas no plural. E por isso, ó, podem virar a página. Essa atividade aqui, ó, vocês vão somente completar. Como assim? Eu vou preparar um PDF com todas essas palavrinhas e o plural delas. Então, aqui nós temos girl. Qual que é o plural? Girls. Só incluir o S. Temos aqui, ó, boys. Então, eu vou procurar, vou ter que completar com o singular. Singular de boys é boy, ok? Que é o singular. Depois tem man. E qual que é o plural de man? É man. Só que é o man, troca a letrinha A pela letrinha E. Tia Samira vai mandar pra vocês um PDF com essa atividade prontinha. Pra vocês observarem a diferença entre algumas palavrinhas. Por exemplo, quando a palavrinha acrescenta só o S, que é o plural. Ou se a palavrinha, né, termina com S, aí eu vou colocar o E e o S pra fazer o plural. Ou se a palavrinha muda, né, eu troco alguma vogal pra fazer o plural. Então, a tia Samira vai preparar pra vocês consultarem e vir aqui e só completar, ok? Só completar aqui da forma correta. Combinado? Que vai ser essa atividade. Nós estamos trabalhando, observando bem como formar o plural de cada palavrinha dessa aqui. Combinado, turminha? Bom, então vamos para as nossas atividades em que vocês farão, né, sozinhos. Página 29. Temos aqui exercise number one. Olha o exercício. Observe as imagens e complete as frases. There is one child. There is one child. Ou seja, tem uma criança. Olhem só, a tia Samira grifou aqui pra vocês, ó. There is. Por que que usa there is? Porque só tem uma criança. There is one child, ok? Olha aqui que diferente. There are five children. There are five. Olha como que mudou. Pro plural, ó, quando tem mais de um, eu uso there are. There are five. Ou seja, aqui tem cinco crianças. E o plural de crianças é diferente. Uma criança é child. Duas ou mais crianças é children. Olha que diferença as palavrinhas. Quando eu formo o plural dela, ela muda totalmente. Então, tem palavrinhas que acontecem isso. Tem como saber? Só decorando, turminha. Só prática mesmo. Por isso que a tia Samira vai preparar esse material complementar pra ajudar vocês, ok? Aí vocês vão completar com o plural de crianças. Depois aqui, ó. There is one ballon. There are ten ballons. Aqui é só colocar o S. Mas aí, pra fazer essa atividade, vocês vão consultar aqui, ok? There is one man running. Ou seja, tem um homem só correndo. E aqui, there are two men running. Ou seja, aqui tem um man. There is one man. Aqui, there are two men. Ok? Embaixo, there is one person. Uma pessoa. There is. Olha o singular. There is one person. At the party. Na festa. Embaixo, there are. Quantas pessoas? Eu quero ver vocês contarem e escreverem aqui pra mim a quantidade de pessoas que está nessa festa. Ok? Aqui, turminha. Esse aqui é um desafio. Muito legal essa atividade. Vocês deverão encontrar dez palavrinhas no plural. Dez. São dez palavrinhas que está aí misturada e camufladas. Que elas estão escritas no plural. E vocês deverão encontrar elas. E vocês podem escrever aqui, ok? Escreve aqui. Escreve aqui embaixo. Mas tem que ter as dez palavrinhas escritas aqui. Bem bonito. Combinado? Muito bem. Vamos para a próxima página. Agora, nós vamos fazer somente essa atividade aqui dessa página. Ok? E a Tia Samira vai fazer junto com vocês. Vamos lá. Preencha as lacunas adequadamente. Depois, pratique em duplas. Esse pratique vocês vão praticar oralmente. Ok? Olha lá. Qual que é a expressão que a gente pergunta a quantidade? How many countries are there in North America? How many countries are there in North America? Quantos países, perdão, quantos países mesmo, quantos países tem na América do Norte? Que é lá onde tem os Estados Unidos, o Canadá. Então, aquele pedaço da América do Norte. Quantos países tem? There are. Se a pergunta foi com are there, a resposta é there are. There are three countries. Aí, aqui, a gente já entra com o plural. There are three countries in North America. Ok? Completem aí. Embaixo, como que forma a expressão? Qual a quantidade? How many? Completem aí. How many colors are there? Existe no? Qual a quantidade de cores que tem, que existe? Oh, in a rainbow, no arco-íris. Qual a quantidade de cores que tem no arco-íris? There are seven colors in a rainbow. Completem aí, ok? Ou seja, tem uma pergunta e já tem a resposta. How many are there in a... Aqui, você vai ter que achar qual palavrinha, mas aqui, pela resposta, a gente já consegue. Like a month in a year. Então, how many months, ou seja, quantos meses, are there in a year? Quantos meses tem em um ano? Completem aí. There are twelve. Aí, vocês vão colocar a quantidade. Twelve months. Mouths. Aqui já está a palavrinha para vocês completarem a pergunta. Mouths in a year. Porque in a, em um ano, esse a sozinho significa um, quando a gente vai tratar de algo no singular. Então, em um ano tem doze meses, ok? E por último, how many capitals are there in a state? Ou seja, quantas capitais tem em um estado? Essa é fácil, né? É quantas. There is. Por que que agora é there is? Por que que a pergunta, tia Samira, é com ar e a resposta é there is? Quando eu pergunto, eu não sei a quantidade. Então, eu pergunto quantas capitais tem o estado? Olha só a pergunta. Aí vem a resposta ajustando a real quantidade. There is, ou seja, tem uma. There is only one. Uma única capital in a state. Ou seja, em cada estado tem uma única capital. Ok? Então, volta ao vídeo. Se foi corrido, dá pausa. Volta para vocês ir completando junto comigo essa atividade. E finalizar ela com sucesso. Ok? Essa aqui nós vamos pular. Não precisa fazer essa atividade. Nós já fizemos uma, sim, no último capítulo. Que é corrigindo o erro. Agora nós vamos deixar essa, ok? E vamos, ó, fazer a nossa última atividade. Que é a atividade Let's Remember. Olha que legal. Já é a nossa última atividade, ok? How many, o quê? Aqui tem a palavrinha no singular. E vocês vão completar com ela no plural. Então, how many, o quê? Boys. Aqui ela já está indicando a palavrinha, ok? How many boys are in the picture? Quantos boys, quantos garotos tem nessa figura? Um, né, dois, três, quatro, cinco, ou não? Ah, esse moço não conta, que ele é o professor. Já é adulto. Então, são quatro. There are four boys, ponto. Ou seja, tem quatro garotos. There are four boys, ok? Embaixo, how many, o quê? Girls are in the picture. Vai colocar com o plural. Deu pra entender? Vocês vão olhar a palavrinha entre parênteses e vai completar a frase com ela no plural. Da forma correta. Aí vocês vão responder com a quantidade. Ou seja, a quantidade correta de garotos, de garotas. Aqui, ó, de homem. How many men, ó. Quantos homens. Aqui, how many stars. Qual a quantidade de estrelas, ok? How many tents. In the picture. Olha lá. There are three tents. Ou seja, quantas tendas tem na imagem. One, two, three tents, ok? E por último, how many flashlights. O que é flashlight? São lanternas. Olha quantas lanternas. Tem várias pessoas aqui com lanternas. Então, vocês vão colocar a palavrinha entre parênteses no plural, completar a frase e responder da forma correta. A resposta completa. Ok, turminha? Nós temos aqui essa atividade, mas essa daqui não precisa fazer também. Vamos fazer somente até aqui, ó. Na nossa página 31. É o mais importante. A gente reforçar o plural das palavrinhas e trabalhar essa pergunta. How many are there? E responder. There are ou there is. Quando é uma única coisa, eu respondo usando there is. Quando é mais coisas, quando é duas ou mais, eu respondo usando there are. Ok? Deu pra entender, turminha? Qualquer dúvida, é só chamar a tia Samira. Eu vou deixar o PDF da descrição de quais atividades é pra fazer. Vocês viram que algumas não precisa fazer. Muita atenção. Façam com tranquilidade. Mandem pra mim e estudem pra prova. Essa matéria, né? O material complementar que a tia Samira vai preparar da primeira atividade lá que eu falei dos plurais, né? Vai ajudar vocês também como base de consulta. Como material de consulta para a prova. Ok, turminha? Então, é isso a nossa aula de inglês de hoje. Espera aí a atividade no meu WhatsApp. Mandem pra mim. Qualquer dúvida, é só me chamar. See you next week. Eu te vejo agora na próxima semana. Bye, bye, guys!